Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes que o Brawly do filme Dragon Ball Super consiga virar o Super Saiyajin lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, continuando a sériezinha aqui de Stick Fighter Primeiramente uma boa terça-feira a todo mundo, vamos lá Eu liberei alguns personagens novos, eu liberei o Ozaru, esse aqui, esse Ozaru, Super Saiyajin Eu também liberei o Brawly, que é esse Brawly aqui, o Super Saiyajin 3 E tinha mais um, mano, são 4 personagens Ah, e o Goku Super Saiyajin 4, que é esse aqui, tá vendo? Os de lá eu não comprei ainda, os normais Tem esse aqui, cara, tem esse lendário que eu posso pegar, que é 100, mano Vou pegar esse Brawly aqui, galera Liberal, tô com 100 e pouco ali Eu sei que eu não usei, falta 2 minutos ainda pra eu conseguir girar Eu dei ali pra ver como que vai sair, vou dar um start aqui Vamos survive, deixa no hard mesmo Esse Brawly aqui eu já tinha, mano Vou pegar esse aqui, ó, que eu acabei de comprar Aí depois eu mostro pra vocês o Ozaru, Super Saiyajin 4 E se der tempo, Super Saiyajin 3 Um torneio mesmo Ó, vou começar enfrentando o Full já de cara, mano, que sacanagem Ó lá Eu sabia que ele ia começar de vindo pra cima Cara, o Brawly é rapidão, mano Nossa, sabia que ele ia dar, tá befinho Ô, doido, tá befinho Errou o terceiro, né? Toma esse Kameha na cara Ele vai chegar perto Toma mais um Vai vir de novo Toma mais outro Eu tô pegando o time certinho de soltar o Kameha, ó Pra afastar ele, ó Ele já ia começar a me acertar de novo, ó É, esse Full é meio esquisito Ele tá vindo tudo lá pro próximo de mim Agora ele defendeu Ó, eu que usei o negócio e errei Como assim, ferinha? Ah, não deu tempo Eu ia tentar usar, galera Mas o cara foi muito rápido, mano Caramba, o Full tem bastante vida, mano Olha isso Se fosse um cara normal Eu já tinha ido pro saco, já Nossa, eu varei a defesa dele Toma o Kameha nas costas Mais um Acho que esse Full aqui é meio automático Ele ia pra cima Porque os outros sempre ficavam atrás Carregando o próprio Ki, né? Esse aqui não Ele gosta de tomar Hum, sabia que ele ia fazer isso, mano Nossa, sorte que eu ataquei depois Que ele colocou a mãozinha pra frente Sai fora, rapá Como esse aqui O porcentagem de Ki Ele chega até 300 Mas nesse jogo É muito bom Isso consegue dar muito Kamehama Nossa, eu devia ter feito outra coisa É Você acha que... Você acha que eu não sabia que você ia fazer isso, né? Nossa, o Vegeta quase veio pra cima Esse aqui vai dividir tudo o filme, né? Dá pra ver pelo... Esse blusão que ele tem ainda Galera, eu não assisti o filme ainda Tô tendo muito de assistir Só que não tem no cinema da minha cidade Então vai ter que ser naquele Modo... 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 Alternativo, né? E falar aleatório Olha as ideias Nossa, errou o Hood Toma na cara Nossa senhora, mano Na minha cidade lançou aquele... Tipo dos Prédios Azul 2, tá ligado? Mas não lançou esse filme Do Dragon Ball Pô, ele defendeu E depois atirou já direto Aí que pra ação Toma Nossa, eu pertei de defesa Ele atirou, mano Caramba, o meu... O meu Brawler Ele tem muita pouca vida, mano Ele toma muito dano Agora ele tá defendendo pra caramba também Olha Consegui varar ainda Bate na parede agora Caramba, errei Não bati na parede Aqui Ah Eu pensei que ia dar tempo De impedir De me acertar, mano Nossa, tomei Ontem, galera Como eu tinha falado pra vocês No episódio passado De série aqui Eu tinha visto Um anúncio Da... É No Instagram Sobre esse jogo, né? Ontem eu vi de novo, mano Quer dizer O jogo tá indo bem pra caramba Eu apreciei tudo isso De anúncio Toma Tá, mais um Vem, vem, vem Ah, se morguei Deixei ele bater uma sequência ainda Olha Olha Toma o último KMA Ou o Vegeta Faz um favor Para de me irritar Agora contra o Android Caramba O Android toma muito dano Pro lendário Olha isso, galera Olha o tanto de dano Que tá indo, mano Se eu botar uma sequência A gente dá pra tombar ele Ah, errei Hum Errei, mas acertei Que doideira O cara veio pra cima de mim E se eu ferro Não sei O Android foi rápido Nossa, sabia É, você acha que eu não te vi, né? Caramba O meu lendário Ele tá dando Uns danos doideira Em alguns personagens aqui Nossa Até barfão Ah, esse aqui eu tinha esquecido, mano Cara Esse aqui é ligeiro Na hora Ele não deixa acertar ele direto Não Pô Caramba Fui caçando o cara lá em cima E o cara tá do meu lado Consegui bater uma sequência doida aqui Vamos finalizar esse aqui Pelo menos Vamos lá Paredinho Me ajuda aí Nossa Agora é contra a Kevla, mano Ah Não deu tempo O negócio tava em cima de mim A Kevla já tem mais vida Ela já aguenta mais um pouquinho As pancadeiras É Sabia que ia passar reto, mano Ela tá com uma elevação um pouco diferente da personagem aqui Não sei se eu vou conseguir ficar vivo não, galera Eu tenho muita pouca vida E ela não sei se é o último personagem do Hard Se eu conseguir ficar bugando ela assim Eu consigo finalizá-la Mas acho que ela não vai deixar Ó Tá vendo Ela tá só indo pra frente E me batendo Acertou o pé Opa Já vou conseguir, hein Ah Nossa, sorte Que ela fez o símbolo da mãozinha Hum De novo Olha os outros É forte É Sabe o que eu tenho defesa? Então Toma O cara Vai dar pra finalizar ainda Ah, vai Caramba Quem que é? A Goku Ah Quem que é essa vida aqui Ih, não É o Whis Ah, o Whis Pra finalizar Pô, passei por um monte, mano Gostei pra caramba desse Brawler aqui Bem OP, mano 240 grana ainda Vamos tentar usar o agora Será que o Zaru é melhor? Vou trocar o mapa pra Panamek Ah, mas é sacanagem, mano O Zaru de cara já pega contra o outro extinto, mano Eita Sai fora Sai fora, eu sinto Sai fora, eu sinto É Vai empurrando Estaria batendo na pareidinha Pô, louco O personagem deu uma deslizada pro lado errado, mano Os caras me usaram o desosso Ultra extinto, galera Olha isso, tem de vida aqui, tá Errei A sorte que eu não tomei o Ski Blaster Que você jogou em mim Nossa, eu fui pra cima, mas De um jeitão todo errado Fui me ferrando ainda Ele vai usar o teleporte, fica vendo Acho que eu coloquei mais ligeiro, mano Tá louco, eu parei, mas o negócio me Me puxou ali Nossa, eu não tô conseguindo bater nele, mano Agora não usou Hum, tomei É, seu otário Tentou jogar o negócio em meia reta, mano Aumentar mais meu aqui Pra ver se eu consigo acertar ele, mano Deixa eu ir um pouquinho pra cima aqui Ficar numa reta pra ele conseguir bater a cara na parede ali E voltar pra mim Mano, como assim? O cara tá sem vida, mano Nossa Último Kiblar Sendo no meio do peito Ó, esse aqui tá de sacanagem Brolly já Defendendo já na cara Já Vai ter uma porrada então Se ele larga a mão de ficar defendendo Da hora Se conseguir varar o Kiblazer dele Pra chegar perto do cara Bem Mais um Ah Não, não, não Aí Nossa, é minha sorte que eu tava um pouquinho elevado Cara, mas eu tomei muito dano já do Ô, como E aí, como que ele conseguiu virar esse jogo? Tava cercando aí na parede ali do lado Ele tá meio batendo Toma uma Toma mais uma No cabelinho Mais uma Vou finalizar ele assim, mano Hum Só que eu morguei Eu devia ter parado um pouquinho Se eu carguei meu Ki pra dar um tabefinho nele E tava assim Não tinha como se tacando me errar Qual já era Cara, eu tô com muita pouca vida pra enfrentar o Broly, mano Pode matar Pode matar, Broly Você é louco? Tô com muita pouca vida Tá vendo? Com o outro eu consegui avançar bem mais, mano Que com o Zaru Mas eu gostei Ele tem bastante vida Galera, eu vou mostrar só esses dois pra vocês Porque senão vai ficar muito longo o vídeo Olha os novos personagens aqui Deixa eu dar um fim espinha aqui pra ver Se vem alguns diamantes azul Vem cinco, né? É Eu também vou comprar os personagens que tava aqui, mano Comprar o Dispo Obrigado Hit Tô com bastante dinheiro mesmo Dilim Champa Esse aqui eu não sei o que é É os que defendem o outro, né? Deixa eu ver aqui também Eu já peguei o Dilim, mano Mas eu vou pegar esse Dilim também Depois eu junto mais Esse diamante azul ainda E eu pego esses aqui No próximo eu não sei qual que eu vou liberar Mas tem bastante personagem pra liberar ainda Mas esse daqui tem A Kefla O Whis Tem os dois do Tristinto E o resto pra cá, né? Tem esses aqui ainda Nem sei se tem no pack ali Ah, na verdade tem sim, ó Eu poderia no próximo episódio pegar o Tristinto O Whis e a Kefla E depois Nossa, tá o Lendário Tá aqui embaixo Mas eu já tinha pegado o Lendário Depois libera os do começo Mas, galera Se eu queria mostrar pra vocês Curtiu, chequei, like Puxa comigo Se inscreve no canal Depois do vídeo Dá-lo na descrição do APK Valeu